E hoje estou aqui com um produtinho para resolver o seu problema de ficar com o celular ou outro dispositivo como uma câmera ou GPS sem bateria enquanto você está andando de carro. Seja ali no trânsito, do dia a dia, para você que viaja muito ou até mesmo para você que é Uber por exemplo. E precisa usar ali o celular durante o dia todo ou quer oferecer uma comodidade a mais para o seu passageiro, que é a de dar uma carga super rápida no celular. Então sem mais enrolações, vamos ver tudo que esse carinha pode fazer. O produto chega aqui nessa embalagem bem simples. Aqui atrás temos uma série de certificações e legal é que por meio desse QR Code aqui você pode conferir se realmente está com o produto original Baseus. Uma marca super conhecida por criar produtos com um ótimo custo-benefício. Já vamos aproveitar aqui para abrir, tirar tudo que tem aqui dentro. E basicamente você vai receber aqui um manualzinho que vem com o idioma em inglês aqui de um lado, na verdade desse lado em chinês e do outro lado aqui em inglês. Você ainda tem aqui um cartãozinho de garantia, também a mesma coisa desse lado em inglês, do outro lado em chinês. E aqui está ele, este basicamente é o carregador. Veja que ele vem aqui com uma proteção em plástico. Já vamos aproveitar para tirar. Pronto, agora sim. Aqui está. Ele conta aqui com uma construção em plástico ABS de ótima qualidade. E podemos ver aqui a marcação de suas principais especificações e temos aqui algumas certificações. Aqui estão as duas entradas USB-A. Então ele consegue sim carregar dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo. E você também pode comprar a outra opção que tem uma entrada USB tipo C e outra USB-A. Para mim, esse modelo aqui acaba fazendo mais sentido. Mas aí você vê e decide qual é melhor para você comprar. E vejam só que o carregador é aqui bem pequenininho. Para quem gosta de saber medidas, são apenas 45mm por 25mm. Vejam aqui que ele é menor do que o meu polegar. Muito pequenininho mesmo. O seu peso é de apenas 12g. E ele se encaixa bem, fica firme e super discreto aí no seu carro. Existem outros modelos que são bem grandes e acabam chamando muita atenção. Então particularmente eu não gosto. E com esse tamanhinho aqui, nem dá para acreditar no que ele pode oferecer. Já vamos testar na prática. Eu comprei esse carregadorzinho pelo AliExpress. E além do preto, vi que ele também pode ser encontrado no branco. Então você pode ver qual combina mais com o seu carro. Paguei apenas R$ 26,39 nele. Claro né, isso foi em uma promoção. Mas ele sempre está entrando em promoção, então fique de olho. E mesmo fora do preço promocional, ele custa cerca de R$ 40 ou R$ 50. É sim mais caro do que esses baratinhos que encontramos por aí. Mas estamos falando aqui de um produto de qualidade e de uma marca confiável. Vocês vão ver que vale a pena investir um pouquinho mais nele. E galera, acreditem ou não, eu fui taxado nesse produto aqui. Tive que pagar aquele despacho dos correios de R$ 15. É o primeiro produto taxado aqui do canal. O que acabou deixando o produto um pouquinho mais caro né. E pelo que vi, muitas pessoas compraram e estão tendo esse mesmo problema né. Estão tendo que pagar o despacho também. Então a dica que eu posso te dar é que ao invés de comprar do AliExpress ou da Shopee, essas compras internacionais, compre diretamente aqui no Brasil. Assim você evita de pagar taxa e o preço é praticamente o mesmo. Estou deixando os links de compra com os melhores preços na descrição. Já com estoque no Brasil ou pra você que quer importar aí de qualquer forma, tem link aí também. E vejam só que legal, esse produto possui mais de 11 mil pedidos e ótimas avaliações. E claro né que isso não é à toa. Porque esse carregadorzinho tem uma baita potência de até 30 watts e 5 amperes. E tem aí os protocolos dos PD, QC, SCP, AFC, enfim. Esses protocolos aí das marcas de celular, como da Apple, Samsung, Huawei e dos Androids aí em geral. Então mesmo um celular da Xiaomi, por exemplo, ainda será compatível com ele. Basicamente você vai conectar ele na tomada de 12 ou 24 volts aí do seu veículo. E ele vai servir em praticamente todos os modelos de carro, caminhões, caminhonetes e etc. Vejam que ele fica super discreto e quando ele está funcionando, alguns LEDs azuis ficam acesos para que você possa identificar. Se o carro estiver desligado e sem a chave na ignição, obviamente o carregador não vai funcionar. Para que ele comece a carregar o seu celular ou qualquer outro dispositivo, basta virar a chave até que o painel se acenda. E claro né, com o carro ligado ele também funciona. E o carregamento realmente é muito rápido. Ele vai ser mais potente do que os carregadores originais de muitos celulares. E algumas pessoas podem aí estar se perguntando. Mas Gustavo, você disse que ele funciona a 30 watts e 5 amperes. E o meu celular suporta apenas 18 watts e 3 amperes, por exemplo. Tem algum risco dele queimar o meu celular, ter uma sobrecarga ou qualquer coisa do tipo? E não. Podem ficar super tranquilos. A corrente é auto-adaptativa ao aparelho a ser carregado. Então ele vai entregar a potência máxima que o seu aparelho aguenta. E ele ainda tem proteções contra sobrecarga, sobretensão, curto-circuito, temperaturas elevadas e tudo mais. Pode ficar super tranquilo. E essa é a vantagem de pagar mais caro nele do que pagar 5 reais nesses baratinhos que encontramos por aí. Quando você usa algo que está com um preço assim tão baixo, você precisa desconfiar. Com certeza ele vem cheio de componentes duvidosos, né? Não esse, um dos baratos. E com isso você corre aí o risco sério de acabar queimando o seu celular. E garanto que será muito mais caro para você arrumar o seu celular do que para comprar um carregadorzinho desse daqui. E algumas pessoas podem estar se perguntando. Tá, Gustavo, mas quanto tempo demora para carregar o meu dispositivo? E vai depender, né? Se o seu celular tem um carregamento ultra rápido, suporta até 30 watts e carrega do 0% ao 100% em uma hora, esse é o tempo que vai demorar. Depende aí do seu aparelho. E algo que é legal de pontuar. Se você estiver usando as duas portas ao mesmo tempo e carregando dois celulares, por exemplo, ele vai dividir a potência entre os dois. Então você não vai mais conseguir trazer esse carregamento rápido nos dois dispositivos. E concluindo, galera, é um produtinho que vale super a pena. Há muito tempo eu precisava de um para quando vou viajar e não quero que meu celular fique sem bateria. Porque quem viaja e usa aí Google Maps ou Waze sabe que eles drenam toda a bateria do celular. E agora, com esse carinha, isso não vai mais acontecer. Se você ficou com qualquer dúvida, basta deixar aí nos comentários. No que eu puder ajudar, estarei à disposição. E já aproveita também para comentar o que você achou dele. Você acha que vale a pena comprar ou não? E para quem quiser comprar ou conferir aí o preço em tempo real, os links de compra com os melhores preços estão na descrição. Com estoque fora ou diretamente aqui no Brasil, como falei anteriormente. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Estou sempre trazendo aí produtos legais, assim como esse. Agora eu já vou indo por aqui. Te espero nos próximos vídeos. Valeu, galera, e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.